Então você chega na vida adulta, você quer controlar tudo à sua volta, e a gente não consegue. E daí vem todas essas crises, essa exaustão, e a alma está ali, sofrida, e chega um momento que a gente sabe espiritualmente que é aproveitado para levar a pessoa a um extremo de vida. Uma perturbação mental. Então uma coisa leva a outra. Quando a gente está fragilizado emocionalmente ou fisicamente, o outro lado espiritual se aproveita. Se aproveita. Por isso que a gente tem que entender que a gente precisa estar sempre ligado nos princípios e valores da palavra de Deus. Nos traz fundamentos, sabe? E quando surgir alguma fragilidade, busca ajuda. Urgente. Não espere piorar. Sente ligado da tomada, mas busque ajuda.